Salve, amãs da natureza! Salve, galera! Vídeo de hoje, deu ruim aqui na chácara, galera. Deu ruim para os morangos aqui na chácara. Ó, por que que deu ruim? Porque isso aconteceu. Nossas mudas, quase 100 mudas, né amor? Cento e poucas mudas. Cento e poucas mudas não deram certo. Já tem quase um mês e é que já não fez nada. Elas já morreram bastante. O que acontece é que nós fez errado, tá gente? Nós vamos mostrar aqui o que nós fez errado. Ele descobriu depois. Pode dar certo? Pode. Alguma muda que ainda pode rebrotar, né amor? É, algumas estão até rebrotando, mas são poucas. O que acontece? Nós colocamos no copinho assim e arrancou elas lá. E colocou. E elas morreram. O que acontece? Nós descobriu que tem que fazer direto no pé. É, a gente vai mostrar para vocês o jeito certo. Depois eu vou mostrar o jeitinho certo. Para você fazer certinho aí na chácara de vocês. Pega aí, amor. Pode aí, vamos levar ali para nós descartar. Hoje nós vamos mostrar os descartes. Nós vamos descartar, mas ao mesmo tempo não jogar fora. É, só colocar na terra. Porque nesse caso ele rebrotar, vai ser aproveitado, né? É. Então vamos botar ele ali e vamos mostrar para vocês o processo processado. Do processamento. De processar. Olha o pitocão. Já vem o pitoquinho já. Pitoquinho e o pitocão. Ó, vai tirando aí, amor. Na parte de cima? Pode pôr aqui no chão aqui e vai jogando na parte de cima mesmo. Bora, gente. Vamos descartando aqui. Vamos, gente. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mudar a câmera para ter mais visão. Isso. Isso aqui já sei comendo, se não tem jeito. Vai ter que descartando assim, gente, ó. Ah. 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 E aí galera, a gente fez desse jeito, mas o jeito correto como a gente queria fazer mudinha para a venda, o jeito que dá mais certo é direto lá no, como a gente vai mostrar, aproveitando já para ele enraizar lá direto nos pêndulos, a gente vai mostrar para vocês que é o jeito mais correto de fazer, assim pega, pega, claro, vai ter muita mudinha que vai, tem muda aqui que nem morreu, está bem verdinha, que eu vou pegar, vou mostrar pertinho para vocês, que pode acontecer de sobreviver muitas mudinhas aqui, pode que algumas não vingue, pode, mas o correto para a venda mesmo é fazer do jeito que vamos mostrar que a gente aprendeu depois, mas tudo vale de experiência, não é gente? Bom galera, é o seguinte, acabamos, colocamos todos aqui, Deu para nós tirar, eu acho que alguns vai se salvar aqui, uns 10, 20, tem mudinha que não morreu, tem várias, acho que com as 20 vai ficar legal, mas vamos ver como é que vai ficar, Igual eu estava falando, como a gente queria fazer para a venda, o jeito correto de não, de sair, de vingar todas as mudas, né? Mostra aqui pessoal, eu vou colocar para o pessoal, olha aí, ó, Viu vários verdinhos? Nós tirou, aí tem várias verdes aí, tem várias, e vai rebrotar várias. Só que esse jeito não ficou um jeito legal, então vamos fazer o que? Vamos deixar eles aí, se eles nascer alguns, depois nós pegamos, pegar as vacias e lavar, colocamos os copinhos tudo dentro do saco e eu vou mostrar como é que você faz. Fica aí no vídeo, não sai não, que eu vou mostrar agora para vocês. O jeito que nós aprendemos na internet, nós vimos que é o jeito mais correto, é assim, você pega uma sacolinha, um pedaço de batata ou chuchu, esse aqui é um pedaço de chuchu, aí você vai pegar, bota um pouco de terra aqui dentro, bota um pouquinho de terra, o jeito que nós vimos que é o mais correto que a pessoa ensinou, você pega ela aqui, ó, aí você põe ela aqui dentro, aí você faz isso, não tira o umbigo não, mantém o umbigo, aí você faz isso aqui, ó, faz isso aqui, aí pega uma fita, uma fita transparente e passa a fita transparente fazendo isso aqui, ó, pronto. Isso aí, ó, esse é o jeito correto, gente, por quê? Aqui dentro tem o chuchu que vai se decompor e a terra, aí quando você vê as raízes aqui, você vai ver cheio de raiz, aí você vem, pode cortar, aí você faz em todos, né, lógico, você faz nesses, 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 nesses. Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês como é que é e esse é o processo aí, que é o mais correto, beleza? Processo mais certo. Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, precisamos aí fazer o nosso canal bombar, bombar, tá vindo novidades, tamo junto, valeu e tchau!